Go! RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, esclarece aí, meu amor! Ou quase todas, se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! Pois e ontem ficámos a saber os ordenados dos gestores das empresas do PC20 e o Nilton ainda está a contar zeros, por isso temos uma senhora que ficou em choque. Bom dia, minha senhora! Então, podes explicar o que é que lhe aconteceu? Ah, bom dia, menina! Ah, menina! Fui eu que falei, não foi a Mariana? Ah, pronto, desculpa, confundi-vos. Não foi por causa da voz, foi por causa das pestanas. É, com os olhos! Olha, fiquei em choque, fiquei em choque, quando fiquei a saber o ordenado daquele senhor da eletricidade. Foi! Fiquei em choque, desde que tomei banho num aquário de enguias que não ficava assim. Está bem, tinha-me acontecido. E no início eu até pensei que eles se tinham enganado e aquilo eram os números da loteria, mas depois vi que eram os mesmos números da loteria que lhe saiu a eles. Só a eles, não é? Olha, não sei, os gestores das empresas devem tomar muito calcitrinho. Então? Porque se não tiverem os ossos fortes não conseguem levantar o ordenado. Eu tenho que ver que aquilo é muito zero, não é? As pessoas não percebem isso, mas os gestores recebem muito porque têm dois trabalhos, gerir a empresa e gerir o ordenado, não é? Não sei o que é que dá mais trabalho, não é? Porque a pessoa ganha tanto que nem deve ter tempo para gastar. Os jogadores da bola, por exemplo, poucas pessoas sabem disto, mas nem treinam à tarde para poderem ir comprar relógios e carros. Se eles treinassem à tarde, como é que eles gastavam o dinheiro? Não tinham tempo, tem razão. Deve ser uma estatística. Imagina um gestor que as pessoas dizem Ah, ganham muito, ganham muito, ganham muito. Imagina um gestor que as pessoas não veem depois do trabalho que dá, não é? Um gestor consultar o saldo da conta no multibanco, não é? A pessoa vai ao multibanco consultar o saldo da conta e diz Para ver o resto dos zeros dirige-se ao multibanco mais próximo, não é? Porque aquilo não cabe tudo só no monitor, não é? Sim. A única coisa que eu acho mal é a bolsa portuguesa chamar-se Psi20, não é? Psi20, não é? Devia se chamar Tsi20. Tsi20 melhor, não é? Não é porque eles fazem... Psi20. É para ninguém saber quanto é que eles ganham. Psi20. Pois, porque Psi20 sou a gorjeta, não é? Exato. Mas isso tem muito a ver com Portugal. Portugal junta as siglas e vês que dá dinheiro, não é? Que há dinheiro a jorros, não é? Por exemplo, sei lá, CR7, muito dinheiro. BPN, dinheiro a jorro, não é? Psi20, dinheiro. Tem a ver com siglas, nunca falha. E isto não é fácil. Só não preciso de uma coisa. Mas ficou contente com o que estes gestores ganham? Sim. Menina, nem sei. Nem sei. Porque eu não sou dos que criticam. Porque as pessoas criticam muito, por exemplo. Ou 10 que criticam. É igual. Fazer uma senhora. Eu nem sou 2, nem 10. Porque eu gosto de abranger toda a gente. Está ali no meio termo, já percebi. Estão nos 2. As pessoas dizem, ah, não sei o que, os gestores. Isto não é fácil. Por exemplo, olha, o BPN. A pessoa queria dar dinheiro aos amigos e tinha que andar a insistir e tudo. Porque havia pessoas que não aceitavam aquela foca trua. E não é fácil. Tipo, olha lá, aqueles 20 milhões. E as pessoas dizem, hum, não sei, depois da... Já não se pode ser bom. Não sei o quê. Não é fácil. Mesmo para o cabaco silva e tudo. A pessoa, para lhe vender ações que duplicaram de preço num ano, não foi fácil. Teve que lhe ligar para aí duas vezes. É verdade. Mas pronto. Olha, o que é certo é que acabaram com o rendimento mínimo garantido e lançaram o rendimento máximo garantido. E isto é só a lista dos beneficiários. Pronto. É só isso. Que eu já estava à espera. Por acaso não é filha de nenhum. Não. Não é herdeira. Não é herdeira de nenhum. Mas gostava. Tem pena, não é? Eu também. Tem pena. Não. Olha, muito obrigado por ter vindo, minha senhora. Agora vou ali para todos os vedas que diz que o Nilton vai lá salva-do-bolo a esperar. A ver. A Nilton não é sigla. Portanto, não vai à espera de receber dinheiro. Não, não. A ver que carro é que ele leva. Acho que é um Ferrari azul. Acho que é um Ferrari azul. Eu conheci o Lengate. RFM. Café da Manhã. Com Nilton. Pedro Fernandes. Mariana Alvim. E António Raminhos. Go! F. 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 F.